Pesca Dinâmica, oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Simplesmente introduz a linha no snaps, só faço um zero, fiz um zero, snaps para baixo Daí eu seguro com os dois dedos aqui e vou usar uma forma de um oito Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas Não fiz uma forma de um oito, agora vou colocar no buraco de baixo do oito a ponta Vou dar uma pequena ajustadinha e vou retornar no buraco de cima do oito Esse nó vai ficar com 90% de margem de segurança O que quer dizer isso, 90% de margem de segurança? A linha sem nó tem 100%, com esse nó fica 90% E daí você vai ajustando Esse é o nó enforcado, eu sempre seguro aqui e aperta, está pronto o nó Precisa cortar a rente? Não, o que eu aconselho? Sempre corte de dois a três milímetros do nó Porque se não estiver bem apertado, daí você tem uma chance de não perder o peixe Está aí o nó enforcado, o nó simples, fácil e seguro Top Dicas Pesca Dinâmica